E nesse vídeo falaremos de três fundos imobiliários da Quineia, que é uma das gestoras mais consolidadas, que faz parte da empresa Itaú, e ela pode ser aí uma alternativa muito interessante nesse momento que precede a virada da Selic. Meu nome é Ricardo Bravo e convido vocês a me acompanhar nesse vídeo, nessa análise. Então, vem comigo! E ao acessar a página oficial da Quineia, nós podemos ter uma noção da dimensão dessa gestora. Vindo aqui na aba fundos, nós já nos deparamos com uma infinidade de produtos relacionados a ações, crédito privado, agro, fundos de recebíveis imobiliários, MUC Estratégia, Tijula, enfim. O foco hoje seria os chamados fundos de recebíveis imobiliários, mais conhecidos como fundos de papel. E vindo aqui, nós podemos ter uma noção mais aprofundada do portfólio que a Quineia nos apresenta, que também é classificada como investidores em geral, investidor profissional, investidor não qualificado e investidor qualificado. Dentre esses fundos de papel, nós falaremos especificamente sobre três fundos que te convido agora a conhecer. E o primeiro fundo que iremos tratar é o KNSC11, o Quineia Securities, que é um fundo considerado bastante versátil devido ao seu posicionamento misto. Ele está posicionado em cerca de 60% em IPCA e cerca de 40% em CDI, o que significa que se o mercado virar, ele pode facilmente estar fazendo uma transição nessa posição para que ele possa ter uma maior rentabilidade. A cotação atual dele é de R$ 85,47, tem um dividend yield de 12,48%, está negociando com desconto de 4% no seu valor patrimonial, ou seja, está negociando a 0,96 e possui uma liquidez diária bastante interessante. E como não é novidade entre os fundos de papel, quase todos estão tendo aí uma queda nos últimos 12 meses e o KNSC até que essa queda é relativamente pequena. Ele sempre costumava ser negociado bem próximo ao seu valor patrimonial ou mesmo com ágio, acima do seu valor patrimonial, e o que pode ser visto atualmente como um certo desconto. Com relação ao número de cotistas, ele possui atualmente 89 mil cotistas, quase 90 mil, o último rendimento pago cerca de R$ 0,95. Então é um fundo que negocia com um certo desconto que pode ser visto como uma oportunidade, sendo este de uma gestora bastante imponente. Então, bom para os seus estudos. E o próximo fundo que iremos tratar é o KNCR11, que é um fundo visto como bastante defensivo, ele tem uma exposição total em CDI e não é à toa que ele vem se valorizando aí nos últimos 12 meses, 14,69%, indo na contramão dos demais fundos de papel que estão tendo grande desvalorização. E mesmo assim, ele negocia abaixo do seu valor patrimonial, em 0,94% de PVP, e apresenta um dividend yield de 13% e 27%, bem em linha com a OCDE. Porém, quem investe em Tesouro Direto sabe que existe tributação de imposto de renda que é regressivo, e já nos fundos imobiliários, esse imposto de renda é isento. A sua cotação hoje está na faixa dos R$ 95,10 e podemos ver aqui a evolução deste fundo, que segue bem em linha com o aumento da taxa Selic, que hoje situa-se em R$ 13,75. Atualmente está num platô aqui e pode ser que essa taxa Selic, a partir das próximas reuniões, venha a cair, mas essa queda não vai ser uma queda súbita, vai ser uma queda gradativa para que não ocorra o risco de aumento da inflação. Então, este fundo ainda vai pagar bons dividendos e ele, estando abaixo do valor patrimonial, pode ser visto sempre como uma boa oportunidade. Ele possui atualmente R$ 217 mil cotistas, ele pagou nos últimos rendimentos R$ 1,22. Então, é um fundo para os seus estudos bastante defensivo. E agora iremos falar do último fundo imobiliário, que é o Canip 11, que simplesmente é o maior fundo imobiliário atualmente negociado na Bolsa de Valores. Porém, é um fundo destinado apenas a investidores qualificados. Ele possui indexação ao IPCA e vem sofrendo uma queda de 10,50% nos últimos 12 meses, que é bem em linha com os demais fundos de papel indexados ao IPCA. Possui uma excelente liquidez diária, vem sendo negociada com desconto em relação ao seu valor patrimonial, 0,94, vem pagando um dividend yield de 12,04% nos últimos 12 meses e a cotação atualmente está na faixa dos R$ 90,18. Este fundo tem o costume de negociar com ágil, acima do seu valor patrimonial ou mesmo bem próximo ao seu valor patrimonial. E o fato dele estar sendo negociado nessa faixa de preço pode ser visto como uma grande oportunidade. Infelizmente, ele tem essa limitação que é destinado apenas a investidores qualificados. E isso faz com que o número de cotistas seja inferior. Caso não fosse, com certeza esse número seria multiplicado por um fator bastante interessante. E o último rendimento apresentado está na faixa de R$ 1,00. Então, este é o Canip 11, um excelente fundo imobiliário com um portfólio muito bom, com uma gestão primorosa da Quineia. Espero que tenham gostado. Bom pessoal, espero que eu tenha ajudado a todos com esse breve estudo sobre esses três fundos. E agora eu peço a sua ajuda. Conheça o meu canal, se inscreva nele, me dê uma chance para que eu possa estar trazendo para vocês conteúdos de qualidade que possa dar um direcionamento aos seus estudos. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Ricardo Bravo. Até a próxima. Valeu!